Bora, bora, bora pessoal, estamos aqui no M30, estamos aqui no Campo do Real Acompanhando aqui a semifinal entre Fluminense e Liverpool No Campeonato de Pedão, Quarental de Cachoeirinha Vamos embora acompanhando aqui em tempo real galera Estamos aqui no Fluminense, trabalhando ali a bola Eita, Liverpool e Fluminense A parte mais ruim é não saber o nome de ninguém, mas vamos embora Se fizer agora eu narro, e eu vou aprendendo Aí o Fluminense ali na zaga Só sei o nome de alguns, aqui o número 3, o lateral Coco Vem trabalhando com categoria Vem trabalhando aqui lateral, número 44 É isso aí ganhou o garoto, trabalhou a bola Vai cruzar, não cruzou Voltou a bola para o Coco Coco tentou driblar, dribou um, dribou dois Passou na saia Opa, opa Falta Ali o Arnes com a bola, trabalhando aos poucos Vem se embora, trabalhando gostoso Ali o goleiro Paredão, número 12 É isso aí O goleiro do Liverpool Vem trabalhando a bola Opa Já deu Já deu Já deu aqui E perdimento E perdimento para o time do Fluminense Ali amigo Natan O Vucobra Opa, trouxe para o meio Perdeu a bola A bola sai para o Liverpool Ali com o João Paulo João Paulo cruzou Ninguém chega na bola A bola sai para fora Tiro de meta para o time do Fluminense Maramagão Vai pegar a bola, minha joia O Gandula show Olha aqui O M30 acompanhando aqui Essa bela partida Contra o Sol Luz de negra Não jogou para ninguém A bola segue com Fica com o goleiro Do time do Fluminense Do Liverpool Segue o Liverpool na lateral Tentou para o meio A bola fica com o time do Fluminense Perdeu a bola Vai Natan, protege Olha o goleiro A bola fica com a mão de Coco Coco dá o drible Eita, drible em cima de João Paulo Trabalhou Ali o Arnison Arnison domina Lançou para o João Paulo A marcação ferrada ali Do time do Fluminense A marcação é dura O João Paulo sai do jogador O João Paulo Segue o João Paulo com a bola Chega Natan João Paulo Perde a bola Fica com o Natan E Natan Pega a bola Para a Coco Luz de Negra Pega a bola Luz de Maga Luz de Maga de novo Novamente Pega a bola Segue a bola com o Fluminense Pega o João Paulo Opa Antecipação de Luz de Maga Pega a bola Para ninguém Lá para frente É isso aí Opa Contra o Sol É muito ruim Mas é assim mesmo 0x0 Para o Fluminense E Liverpool Nem achou o Coco Aqui na lateral Marco perde Ele não dá Aí o Jorge Aí o Nen Nem tentei encontrar o Marco Não encontrou Liga o Liverpool Dá o drible É Zé para a bola Dá o jogo de corpo Recebe a marcação E o amigo Arnissen Lançou a bola Agora para Opa Ele não domina a bola Ele não domina a bola E a bola segue com o Fluminense Abre com o Neguinho O amigo Natan Natan com a bola Arnissen Luz de Maga A menina no peito Recebe a marcação dura Protege Falta para o time do Fluminense É o M30 O canal do esporte E a M30 Vai acompanhando aqui Mostrando aqui As autoridades de Cachoeirinha Tala dos Arreios Nego Beto da Civelas Beto tem duas mulheres aí Seu Nego Botafogo Aquele abraço meu garoto Tamo junto Olha o gol Belarino Olha o gol Presidente do Botafogo Seu José Eu falo o jeito que eu quiser Presidente do Botafogo aqui Eu falei Zé do Botafogo Falo o jeito que eu quiser Presidente do Botafogo Aí nós estamos com o Botafogo mesmo Nego Beto tira a sua graça Eu não ligo para isso É assim mesmo Tala dos Arreios Presidente do Botafogo Seu José do Botafogo Falo o Botafogo Tamo junto Não pode Negão Não pode Não pode Não pode Cuida que é meio dia Trabalhando aqui no meio de campo Com o Liverpool Na lateral Já vem o Fluminense Domina a bola Chega o Liverpool Faz a falta o juiz não dá Segue o jogo Vai o Zé Zé recebe a bola Zé recebe bonito Avança pelo lateral Dá o Diby Coco Tenta dar o Diby Dá o Diby Tentou encontrar aqui O Né Né recupera a bola para o Fluminense Né encontrou aqui o jogador do Fluminense Opa Impedimento 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 Segue o Liverpool Já tocou a bola O João Paulo do outro lado É o Meia Ele é a bola lateral Para o time do Fluminense Opa meu garoto Isso aqui é futebol de cachoeirinha Isso aqui é M30 Sai com o jogo Sai com o jogo Isso aqui é o Campeonato de Pedão Para vocês que ainda não é inscrito no canal M30 Se inscreve no canal Deixa seu like Faça um comentário E ativa o sininho de notificações Eita É o Liverpool Número 20 Limpou Tocou no meio Batei E o Paulo Gol É do Liverpool É dele O craque da camisa número 10 João Paulo meu garoto Faz teu nome garoto Amor junto João Paulo Aquele abraço O M30 gravou João Paulo 1 Fluminense 0 Liverpool abre o placar É desse jeito Aos 9 minutos do primeiro tempo Segue o jogo Fluminense vem atacando A gente está aqui no meio Com o Coco Com o lateral Tentei passar para o João Paulo João Paulo marca duro Falta em cima de Coco Vou colocar o bala para o Marco A marcação é dura De Arnitz Arnitz recupera Trabalha o Arnitz Tentou encontrar alguém Não achou? Lateral para o Fluminense Tem o Coco com a bola 1x0 para o Liverpool Golaço de João Paulo Ele e a Barra Segue o jogo O Fluminense A recuperação Vem o Fluminense com a bola No lateral Tentou Passou por um Chegou lá o Número 5 Terceiro O segundo zagueiro marca a bola João Paulo tenta dar o DIP Mas que eu não perdi a falta De Coco A marcação de corpo Não deixou o João Paulo Prosseguir com a bola João Paulo para a bola Troca para Arnitz Arnitz e para João Paulo João Paulo Avança Dá um passo mais para frente Vai avançando João Paulo João Paulo Opa A bandeira subiu do outro lado É tiro de meta Para o time do Fluminense Ali o Marco Ali o Natan O Vugo Cobra Vai o Nen Com a bola Arnitz Na marcação Marco pediu a bola Ele não dá Está para o meio Achou ali o meio 44 Deu jogo de corpo Debrou 2 Achou aqui o Marco É isso aí Pogada boa do time do Fluminense Articulada Pede para o Marco Do Fluminense Epa Oferecimento Zeca Gás E Água Mineral Igara JC Arreios JC Construções Peço desculpa aí Não é JC Arreios É JC Construção Civil Olha o Marco Lançando a bola Não chega ninguém do Fluminense Recupera o Liverpool Perde a bola novamente Nem Com a bola Achou o Dunga Dá o drible Vem para a lateral Traz a bola para o Dunga Dunga cruzou Vira de qualquer maneira A vaga do time do Liverpool Opa Que é isso meu garoto Bora Marco Marco cruzou A bola foi obstruída Marco novamente Encontrou Mais uma teta do Fluminense Opa A bola não saiu Cruzou A bola chega no Liverpool Arniss Tira de qualquer maneira É isso aí meu garoto Aqui No campo do Real Cruzamento do Fluminense João Paulo tira de cabeça E a vaga E a vaga tira Joga pra frente Não tem ninguém Agora pode ficar na mão do Liverpool Lateral pro Fluminense Lateral pro Fluminense Alguém pro Bandeirinha Aqui tem o Gandulinha Babão É isso aí Beleza? Tamo junto Bandeirinha se descuidou Bandeirinha doido Segue o jogo É brincadeira Jumar Gente boa É potência Capacidade É bandeirinha top É habitagem total Tamo junto meu garoto Já vem o Fluminense Olho ativo de Jumar Já vem o Fluminense Dominou a bola Não teve o domínio Chegou Recupera o Liverpool Gente boa o Liverpool Tirou de qualquer maneira Lá pra frente A bola fica aos cuidados No Fluminense Aí Se projeta aqui o meio E projeta ali O Luiz de Magas E projeta aqui O lateral Coco Vai baixinho Baixinho passou De qualquer maneira Nada Marca A bola fica no paredão A arbitragem Não dá nada Segue o jogo O gol ele toca errado Natan Na bola Recupera o amigo Willian Lança o João Paulo João Paulo não chega na bola Luz de Magas Pega a bola E a bola fica aos cuidados Do goleiro Do Fluminense Que isso Isso aqui é só brincadeira Esse Jumar Não presta pra porra nenhuma Já vem o M30 Já vem o Coco Não domina a bola Nem mandou a bola um pouco Um pouco alongada Ele não chega na bola Lateral para o time do Liverpool A bola com o Liverpool Lanco tenta encontrar ali O atleta não encontra Luiz de Magas Lançou a bola Marco Vai chegar a dominar Coco domina Anem Chega usando a bola Dominou Terminou Tentou Tiro de Ele marcou Ele marcou Impedimento Recupera o Recupera o time do Liverpool Segue o jogo Segue o jogo 1x0 para o time do Liverpool Golaço de João Paulo João Paulo show João Paulo tem história Em Cachoeirinha No futebol Seleção Copa do interior Esse é o João Paulo Que fez o gol Do Liverpool O nome do jogo Até agora Aqui é Cachoeirinha Aqui é futebol Aqui é M30 Um abraço Para o amigo Mauricinho Vamos juntos Segue o jogo Segue o jogo Olha o Marco Lá lateral Do Fluminense Lançou a bola Mas a bola não chegou No atleta do Fluminense É Lateral Para o time Do Fluminense Nem recebe a bola Lá o que fez a falta Falta para o Fluminense Luz de Maga Para a bola Tentou tocar a falta No Deus Lá em cima Marcação é pegada Pegada Mas com a arbitragem Nem aqui Nem aqui Marcou Achou o Natan Natan cruzou na área Cruzamento O goleiro Tira de qualquer maneira Tirou aqui a bola De qualquer maneira Sem destino algum O Arnison Agora o Natan Natan domina Logo na marcação Natan tenta encontrar O atleta do Encontrou Encontrou o Marco Marco balançou A batida A bola foi obstruída Depois de bate Bate e rebate A bola lateral Para o time do Fluminense Agora Marco Marco lateral Marco tentou achar O atleta do Fluminense A marcação chegou É escanteio É escanteio Para o time do Fluminense Para o Natan Que é alto Mão de cabeça O Marco O Marco distribui Seu time O Natan Aí a discussão A discussão do time Entre Luz de Maga E Coco Na organização do time Vamos embora Vamos embora Cruzamento Tirando o escanteio Goleiro Fica com a bola Segue o jogo Ele olha Repara Distribui seu time Tem ali Tem ali Na sua Na sua camiseta Ivaldo Prefeito Ivaldo Almeida Prefeito Ivaldo Almeida Cachoeirinha Em primeiro lugar Segue o jogo Tentou achar o São Paulo E a falta Aqui está marcada Sem ter o que falar Aqui Tem que tomar uma guia Aqui o sol está muito quente Achei uma posição aqui Muito ruim É isso aí É isso aí Olha Raul Raul encontrou o Zé A marcação de Coco Nada a marcar Coco Novamente Coco Bota a bola na cabeça Tenta dar o livre Não encontra É lateral Para o time Do Liverpool Olha lá Anderson Batou a bola Olha uma garra Passou da bola o Zé Zé avançou Para o lateral Tentou fazer O time bonito Avançou garoto Deu o time Natan Natan vai na marcação Entra o Raul Eita passou Para o João Paulo A bola não chega nele Fica aos braços Do goleiro do Fluminense Segue o jogo Nem com a bola Se projeta o Marco Ele não dá Achou o Marco Do outro lado Avançou Marco Marco O goleiro chega junto E dá o chute Para a lua É falta Para o time Do Fluminense A falta acima Do Marco É o Marco Da ração Aqui tem dois Marcos no Fluminense É o Marco Com a Igrecia E tem o Marco Da ração Lá de Bilhajuba Cuida com a medida Segue o jogo Está vendo Luz de Maga Trabalhou a bola Lançou aqui para Natan Natan parou a bola É para Olha Encontrou aqui na lateral Amigo Coco Coco domina Um pouco de dificuldade A dificuldade Cruzamento Com a esquerda A bola bate no peito Fica nos braços Do goleiro Do Liverpool E ali caiu O atleta do O atleta do Do Liverpool Isso aí é o Arnison Que caiu ali no chão Não é o Arnison Segue o jogo Segue o jogo Isso aí O sol não está deixando A gente ver muita coisa Mas é assim mesmo Tem que rolar para o outro lado Vai Sai com o jogo Sai com o jogo Vem o Fluminense Vem o Liverpool A marcação é pesada O Fluminense Lateral para o Liverpool É isso aí Que é isso Meu garoto O sol está muito quente E a marcação Foi pesada E o drible O toque Entrou o Chajão Paulo Coco dormindo na bola Lá o drible do corpo Não chega na bola Chegou o Arnison O Arnison avança Aí o Cruz Hoje o Paulo Pesa Mas a bola Não chega na cabeça dele Passa direto E já vem o Fluminense Olha o Nen Nem domina a bola Nem domina aí a bola É falta para o Fluminense Chega o jogo Vamos embora Fazer o cruzamento Do Fluminense A bola não chega Fazer o cruzamento Batendo o Nen E o Bandeirinha Levanta a bandeira É Não adianta reclamar É estar impedido É impedimento É impedimento Para o time Do Fluminense E a bola Os cuidados Do goleiro Do arqueiro Do atleta Do time Do Liverpool A marcação A marcação É pegada de Lanco É isso aí É isso aí Meu juiz Reclama menos E joga mais Reclama menos E joga mais Neguinho com a bola É o Neguinho É o Natana É o Cobra É o mesmo nome Do atleta O homem é trinome O homem é O homem é trinome O homem é muito conhecido Para as boizinhas Ele é o Natan Os amigos Ele é o Neguinho E o Cobra Vamos embora Neguinho ou Cobra Para as boizinhas Ele é o Natan Segundo as festas Aqui o mesmo Frequenta Vamos embora Cuida Que é meio dia Cabe no time Do Liverpool Cabe no time Do Fluminense Cruzamento na área O Fluminense Até agora Não chega com o perigo São Paulo Fala aqui no meio Chegou a marcação Pesada Chegou o Lanco Juninho pede a bola A bola não chega Chegou o Natan Recupera a bola Para o time do Fluminense Já vem Já vem o Bidu Na marcação A Bidu aperta Aí a bola fica Com o Luiz de Maga Luiz de Maga Trabalhando a bola Olha o Marcos Marcos da ração Lá de Bira Juba Cuida que é meio dia Minha joia A bola para o lateral Olha o Marco De Ibirajuba Novamente Opa Muito bem meu garoto A marcação Jogou de corpo A bola do tempo Do Fluminense Passou Opa Nada a marcar Já veio o Fluminense Já veio o Fluminense Nada a marcar Aí o Marco Recupera a bola Recupera a bola É meio Fluminense Vai cruzar a bola Para o meio Achou ninguém Achou o João Paulo Tirou de qualquer maneira Luiz de Maga E Júnior Júnior Cabelão E a zaga dos Fluminenses Domina a bola Traz para a lateral Chega o jogo Vai para o meu E para a Nen Falta Falta de Nen Em cima de Júnior Júnior Cabelão Júnior Cabelão Júnior se colou Cabelinho amarrado É isso aí meu garoto Eita jogão Esse aqui é o jogo Viu É o M30 O canal do esporte Só quem chegou agora Está acompanhando Esse aqui Que está chegando aqui perto E recebendo a bola Foi o homem do gol João Paulo Número 10 Homem referência Júnior Dominou Falta Segundo habitação Não deu nada Lateral para o time Do Fluminense Natan Natan Neguinho Cobra Você que escolhe o nome Luiz de Maga Botar a bola para o goleiro Natan Luiz de Maga Dominou a bola De novo Natan E agora Achou aqui na lateral Acabou de entrar Esse número Número 8 Na marcação Leva o drible Opa Passou no meio de dois Passou livre Passou errado Passou errado Ali o O O ex-secretário De agricultura De Ibirajuba Viu É o Ronald Opa Neguinho agora Firulou O neguinho agora Fez uma firula Caneleira Segunda torcida Já está bom Nem precisou Do spray Mágico Já está ok Segue o jogo Bate no peito Para o Gagué Gagué Para a bola É o Givanildo Negar Júnior Segura a bola Bota no chão Olha Repara A Bidu Bidu dá um drible E Natal Ficou na saudade Olha Bidu Mais um Cruzou Cruzou Em cima do goleiro Bidu fez tudo E a bola Morre nos braços Do goleiro Do Fluminense Do Fluminense Segue o Fluminense Com a bola É o Flu É o Flu O jogo está pegado O jogo está pegado O jogo está pegado Ali o Givanildo com a bola Não dominou A bola fica aos cuidados Do time do Liverpool João Paulo se projeta Ele olha Repara Achou o João Paulo Livre com a bola Tem o campo aberto Achou ali Agora o Bidu Bidu deu para João Paulo Novamente Ele pega a bola Trabalhou muito longo A bola perdeu-se Ficou aos cuidados Do Luiz de Mar Opa Opa A bola foi mão Viu Juiz não deu A bola foi mão A bola foi mão Juiz não deu O M30 estava aqui Gravando tudo Mas segue o jogo A arbitragem aqui Está fazendo um belo trabalho É isso aí Aquele abraço para o amigo Júnior Marciano A autoridade competente Da arbitragem de Cachoeirinha Para o Júnior Segurou a bola Cruzou A bola não chegou Foi Bidu Ali o Arniss Arniss foi João Paulo De novo o Arniss no peito Dominou Trabalhou ali para o meio Achou o atleta Chegou o goleiro Do time do Opa Não segurou Triplou Opa Cruzamento E o Juiz não deu De novo Que é isso Meu filho Fica na tua É Segundo ali Bateu na mão Do goleiro Eu vi a bola na mão Do jogador do Fluminense Mas segue o jogo Bora nem Nem não chega na bola Chega a arbitragem Chega o goleiro Dominou E o cruzamento Vem para a área Tira 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 De qualquer maneira Opa Opa Bidu Faz uma falta ali No atleta do Fluminense Luiz de Maga caiu Reclama O Juiz pede para ele levantar Segue o jogo É isso aí Só lembrando aqui pessoal Se for empate Nessa semifinal Os pênaltis A regra é Bate todo mundo Que está dentro de campo Beleza Falta Falta Para o Fluminense Aquela falta Aquela falta Carinhosa Que todos os atletas Do Fluminense Procuravam E acabou encontrando É desse jeito Ali o Givonaldo Número 2 Givonaldo Givonaldo Era o número 9 Ali o número 8 E também ali Na bola O número 10 Né meu Deus Não sei isso Não sei Não dá para ver não A Givonaldo Batida Bate na barreira A bola bateu De novo A bola vai para fora Tiro de meta Para o time do Liverpool Era o 10 Era o 10 Projetamento Aqui Do atleta Do Liverpool O homem do gol Em inglês É Jones Pou É o João Paulo Vai para o João Paulo Sem ninguém Ali eu achou o Júnior Número Segura a bola Dominou A bola foi muito distante Lateral para o time do Fluminense Até reclama da bola Toca para ninguém Toca para o vazio Ali o carrinho O carrinho perdeu Tentou dar um dívida No trato do Liverpool Não encontrou A bola lateral 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 para o Fluminense Cruzamento baixo A bola fica com o goleiro Eita Essa tinha destino Viu O goleiro quase se antecipava Perdi o tempo da bola Ia ser um golaço do Fluminense Do atleta Número 9 Mas a bola fica Nas mãos do goleiro Segue o Liverpool 1 a 0 Alubidu Bola número 3 Três no meio Trabalhou a bola Segurou com categoria A bola se perde Vai para As mãos Aos pés e as mãos Ao domínio do goleiro Do Fluminense Aí o Natan Domina a bola Aí o Nen Nen no meio Domina a bola O Jivanaldo Passou por dois Passou Tentou passar pelo terceiro Não conseguiu Juntou a cabeça Não deu nada O juiz Regra o jogo Regra o jogo E aqui o João Paulo Aí o Carrinho O Carrinho tricolou Tentou achar o Bidu Chegou o Natan Na marcação ferrenha Tocou errado Mas a falta Em cima do Natan É o Natan Aqui com a bola Natan com a bola Tocou o Bidu Bota o Carrinho Dominou aqui Chega Júnior A marcação é dura Chega Júnior Lá para o Bidu Recebeu o garoto Dominou a bola O time do Liverpool Pé do Bidu Pé de João Paulo O Raul toca a bola Aqui para o João Paulo Ali o Carrinho Dominou a bola Tentou encontrar o Bidu Tocou a bola Errado E o Natan Sem querer Deu livre No atleta A marcação foi dura A marcação foi dura Mas foi na bola Segundo o árbitro Carrinho A marcação vem ali São Paulo Acha o João Acha Júnior No peito Opa Leveu o telefone ali Nem valeu o telecate Cartão amarelo Para o Natan Cartão amarelo 35 minutos Restando 5 minutos No primeiro tempo Só lembrando Empate Empate O jogo é pênalti Nessa semifinal Só lembrando Que nos pênaltis Caso for pênalti A batida Todo mundo bate Viu Quem está em campo Todo mundo bate Segundo a regra Da competição É essa E ali o João Paulo Diz que a bola é dele Combina com o outro atleta Se projeta A barreira tem quatro Com o jogador O goleiro Organiza ali a barreira Tive Ronaldo Nen E mais dois atletas Do time do Fluminense João Paulo Começa com o outro atleta Ali Chega mais um Chega o Luiz de Maga Chega o Luiz de Maga Levanta a mão Se protege Já vem o João Paulo Batida Bola passa perto Eita O goleiro Não podia fazer nada O goleiro Estava sem Poder fazer nada Viu O chute Foi perigoso O vento ainda Ele ainda dançou com a bola Mas a bola Vai pra fora É isso aí É o M30 Bate o Nen Dominou a bola A marcação Do Liverpool Chega o Júnior Júnior bateu Sem destino A bola vai pra fora Que é isso Meu garoto Ele é o Fluminense Aí encontrou aqui O Juninho Juninho na marcação Aí João Paulo Bata no peito Domina com categoria Dá o drible em um Avança Escorrega Juninho danado Agora fica o sué do Liverpool Falta 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 A bola foi falta A bola foi falta A arbitragem E os bandeirinhos Estão de parabéns Pela partida de hoje Um lado o Gilmar O outro o Davidson Na arbitragem O Anderson Segue o jogo João Paulo é o homem Da bola parada João Paulo é o homem Da bola parada João Paulo domina Tá ali no domínio Sempre ele ali o vinte Tocou Aí ele encontrou ali O Júnior Cabelão Júnior Cabelão Vai pra cima dele Vai pra cima Vai Júnior Encontrou o menininho Eita Nada Nada Final De primeiro tempo Um para o Liverpool Zero para o Fluminense Meu garoto É a torcida que está junto Vou aqui entrevistar aqui o João Paulo Que fez um golaço É isso aí meu garoto Tamo junto e misturado Voltamos daqui a pouco Para o segundo tempo Da partida Entre Liverpool E Fluminense Aqui saindo aqui O trio da arbitragem Trio de qualidade É de cachoeirinha Viu pai Aí é o trio de qualidade Gilmar Anderson E Davidson Os top De cachoeirinha Estamos daqui a pouco De volta Para mostrar O segundo tempo De Liverpool E Luminense De Feliz De volta De volta De volta De volta E aí Obrigado.